Esse aqui é o véu, e a gente conhece, né, como o véu de seda, esse aqui é da Rose dos Véus, eu gosto muito de utilizar os véus da Rose dos Véus, mas existem várias artistas plásticas, gente, que pintam os véus de seda, como você pode encontrar em outras lojas específicas de acessórios pra dança do ventre, tá? Onde que eu vou usar este acessório? O véu é um acessório mais livre, e eu gosto sempre de usar o véu na minha performance, por quê? Olha só, eu já vou mostrar o outro, você vai fazer um show, aí você quer ter uma coisa de diferente no seu show. Olha só esse acessório, além de ser muito lindo, se você tiver com paciência, ó, você dobrou aqui, ó, dobrou, 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 colocou na sua bolsinha, numa sacolinha, e ó, não vai te atrapalhar em nada pra levar, dá pra pôr na sua bolsinha. Então, já dá uma diferença, que você pode falar, olha pro seu contratante, né, outro lugar onde você vai dançar. Eu vou fazer uma apresentação com o véu, e uma apresentação de uma música bem agitada pra chamar as pessoas pra dançar. Então, assim, você já deu um chance a mais na sua performance, né, o véu traz esse ar de mistério, esse ar de oriente, né, quando a gente vê o véu balançando pra cá, balançando pra lá, pensando aqui você num show. Agora você bailarina que vai participar de algum concurso, né, concurso de dança do ventre, na entrada em cena da rotina oriental, que a grande maioria dos concursos pede, é muito interessante utilizar o véu. É obrigatório, Ana? Não é obrigatório, mas deixa mais bonita a sua apresentação. Então, por isso que eu gosto muito de utilizar. Então, esse aqui é o véu de seda, ó, esse assinei a dobrar bonitinho, gente, nem vou abrir de novo, mentira, nem vou abrir de novo, porque, olha, é mó trabalheira, né? E aqui o outro que caiu, só que tá difícil dela baixar, é o de organza, conhecido como organza cristal. O que que acontece? Ele é um pouquinho mais pesado, tem esse ar aqui, ó, de transparência, só que um véu de seda novo, tá, entre 250, 350, tem véus artísticos, né, com desenhos, vários, às vezes você pode achar um desapega no Facebook, pagar 120, achar na... qual que é a novidade? Shopping, não sei, gente, a Aliexpress, né, você às vezes consegue um pouco mais barato, mas mesmo assim não é tão barato. O de organza, ele acaba sendo um pouco mais em conta, conta de 30, 40 reais, o véu tem aproximadamente 2 metros e 20 aqui no comprimento e 1,40 na largura, que é o tamanho do tecido mesmo, né? Então, por exemplo, ai, Ana, eu comecei a dançar, conheci, nossa, caí na sua live, Ana Cláudia, comecei a dançar agora, ai, eu tô super animada, tal, o que que você acha? Pode comprar um véu de organza, porque você tá vendo se vai gostar da dança do ventre, você não sabe ainda se vai se dedicar muito, você também, às vezes, não tem condição agora de comprar um véu de seda, então, por isso que eu gosto de mostrar as possibilidades. Também tem musseline, também tem voal, né, que aí você pode ir na loja de tecido e falar, me vê 2 metros, tá? Qual que é mais bonito? Qual que é mais interessante? É o de seda, né, eu gosto mais. Ai, Ana, adorei, quero aprender a dançar com esse negócio. Bom, o curso de dança com véu, movimentos básicos, que nem são tão básicos assim, foi em janeiro, né, do curso de especialização. Você pode adquirir as aulas gravadas, qualquer módulo desse curso é 150 reais, são 4 horas de aula, tá? Qualquer módulo. Essas aulas acontecem pelo Zoom e ficam gravadas, tanto pra você que faz no presencial, quanto no online. E eu também tenho, como eu já comentei, os cursos que estão na Hotmart, que eu faço.